Jovem Maca, Minha Espífia, Jovem Pablo Galiba Cinsa, salve quebrada, muito boa noite! Peraí, peraí. Primeiramente, satisfação, tá aqui pela segunda vez em Recife, tá ligado? Salve, salve. Em uma semana, pesadaço o clima. Depois do brega, muito gostoso de ouvir, vamos voltar com o bate-cabeça, tá ligado? Rapaziada do bate-cabeça tá na casa aí, vamos quebrar então. Corro por linhas abissais, flerto com a margem, corro por linhas abissais. Flerto com a margem, nego, eu berro contra a vidaça e ela se estilhaça. Eu ponho fogo nas almas, descero, corro por linhas abissais. Flerto com a margem, corro por linhas abissais. Quero conversar sobre a solitude, metafísica, filmes sujos, tecnologia ruim. Mas o que tu queres, derrubar me afirma, se eu fosse tu, levantava a tua. Por favor, me diz o que queres de mim, se além das páginas viradas existisse um brinde. Mas não existiu, se o tempo é chuva, somos pingos. Desfazendo-se dos domingos ao ar livre. Me domina agora, pifo, como sempre foi nos videoclipes explicit. Compre logo, joga, não, não corra por linhas abissais. Tal qual filme, záridos, não muito caro. Os alis tem mesa, barroca e desajustado. No saguão de qualquer lugar, me parece agradável. Atrasar o encontro, ver a outra face. Terça-feira, no busão pra casa. Aproximar-se do acaso, um convite. Gato, eu não me travo, eu não nasci otário. Tô ligado que o ano do novembro me provoca infarto. Corro por linhas abissais. Fleto com a margem. Corro por linhas abissais. Fleto com a margem, negro, berro contra a vidraça. E ela se estilha, seu pão e fogo nas almas de cedo. Corro por linhas abissais. Fleto com a margem. Corro por linhas abissais. Diretamente do inferno. Jovem esco. Talipa cinza. Chama, chama, chama. Eu flerto nas ondas em sangue. Onde se quebram as regras. Viajo pelas curvas dela. Gol e lento no Jack Dennis. Me encontro na fantasia, desbravando a realidade. Pistoleiro, astronauta, no deserto solitário. Preso em minha mente. Livre pelas ruas cinzas. Colorindo os retratos. De olhares vazios. Caminho pelos destroços. Acendo um cigarro, cuspo no chão e pego. Minha jaqueta de combate. Sena caótica eu suporto. Pois viemos lá do poço. Lembro o cheiro das rosas misturado com esgoto. Nesse cenário, pós-guerra, desabrocha. Tuas rosas tocam em tua. Censa crua, incitando. Seus sonhos, gata e ala. Lança seus cabelos pela pista. Esma mocha. Luzes brilham. Visão turva. Noite escassa de amor. Lobos suivem na rua. Seres noturnos festejam. Celebrando. Entre neblina. Mix, glória e cerveja. Matilha. A emoção é forte acima. Da linha da morte. Os negros se quebram no morte. Fazem o terror na noite. Eu chego oculto. Feito um vulto. Quebro as pernas do fute. Bala, clava, terno e negro. Molotov, blanche, aceso, acompanhado. Da bandida exótica. Tão curtidos aliados. Pelas linhas abissais. São testemunhas. Corre na linha de tiro. Recitando um trecho desse livro. Hoje as linhas são tão tortes. Mas o trecho é magnífico. E eu assino. Corro por linhas abissais. Flerco com a margem. Corro por linhas abissais. Flerco com a margem. Negra eu perco contra a vidaça. E ela se estilhaça. Eu ponho fogo nas almas. De ser eu corro por linhas abissais. Flerco com a margem. Corro por linhas abissais. Muito barulho. Dizia até TDP, caralho.